Olá alunos, vamos resolver aqui um exercício de projeto de refrigeração. É um exercício bem básico, imagina aí que eu tenho uma massa de 2 mil quilogramas de água. Essa água está inicialmente a temperatura de 20 graus Celsius aqui. E nós precisamos transformar toda essa massa em gelo a uma temperatura de menos 15 graus Celsius. Como a gente sabe, a massa se conserva, então temos uma massa de gelo também de 2 mil quilogramas. O que muda é o volume, né? Esse processo precisa acontecer em um tempo de 18 horas. Ou seja, esse é o meu tempo necessário para fazer todo o processo de resfriamento da água e seu posterior congelamento. Há um gráfico que mostra bem como isso acontece. Imagina que eu tenho aqui nessa linha aqui, na vertical, a temperatura e nessa linha de cá o tempo. Começamos então aqui a 20 graus Celsius aqui, nesse ponto A. Para a água baixar a temperatura, ela vai do ponto A até o ponto B, ou seja, vai até 0 graus. Tem que lembrar então que a água é uma substância pura e a temperatura de congelamento ou de fusão também, que é o contrário, derretimento, é 0 graus Celsius. Nesse processo, acontece o quê? A temperatura não muda. Então, enquanto toda a água líquida não se transformar em gelo, em água no estado sólido, não há mudança de temperatura. Então, do ponto B até o ponto C, há mudança de fase. Isso que acontece no ponto B até o ponto C. E do ponto C até o ponto D, a água precisa sair de 0 grau e passar até menos 15, que é a temperatura mais baixa. Então, primeiro é compreender isso. Nesse processo, então, existe o quê? Existe calor sensível. O calor sensível é decorrente da mudança de fase. A gente vai chamar de calor sensível Q1. vai ser, Q1 vai ser, na verdade, o calor de A até B, que é a mudança de fase, mudança de temperatura, né? De 20 graus Celsius até 0 graus Celsius. Esse é o primeiro calor, calor sensível, né? E o ΔT, nesse caso, é a variação de temperatura de 20 graus, que é 20 menos 0. Vamos ter também o calor latente. O calor latente, eu posso dizer que é Q2, e Q2 vai ser igual a calor de B até C. Normalmente, a forma do calor latente é massa vezes o L. E o L, o que é o L? É um coeficiente de troca de calor para mudança de fase. Nesse caso, para a água, é 336 quilojoules por quilograma. E, finalmente, tem o processo que vai o calor sensível de novo para a água partir de 0 graus, agora totalmente sólido, né? O Q3 é Q de C até D, que a gente vai a água de 0 graus até menos 15 graus Celsius. O ΔT, nesse caso, também é de 15 graus, que a diferença de temperatura de 0 até menos 15 é de 15 graus também. Ok? Então, primeiro entender que esse processo, ele acontece pela soma do calor sensível 1, Q1, do Q2 e o Q3. Sendo que o Q1 e o Q3 é calor sensível, porque só muda a temperatura. Quando muda a temperatura, quando varia a temperatura, é calor sensível. Quando muda de fase, é calor latente. Então, primeiro lembrar disso aí da termodinâmica. Vamos fazer as contas aqui agora. No primeiro caso, Q é igual a MC ΔT, só calor sensível. Então, essa é a equação que a gente usa. Vai ser 2.000 vezes 4,2 calor sensível da água líquida, vezes 20 ali, dá 168.000 quilojoule. Por que quilojoule, pessoal? Porque o calor específico, olha a unidade de calor específico aí. Quilojoule, quilograma, graus Celsius. Vezes temperatura, graus Celsius, vezes quilograma ali. Vai cortar, graus Celsius corta com esse, quilograma com esse aqui. Sobrou o quê como unidade? Sobrou o quilojoule aqui na unidade dessa questão. Continuando aí, o calor, então, de B até C, nesse caso agora é calor latente. É 2.000 vezes 336, direto assim, dá 672.000 quilojoules. Já o calor de C até D, já é calor sensível de novo, é MC ΔT. Vejo que agora o calor sensível mudou. O calor específico agora é do gelo. Então, e o ΔT é 15, não é mais 20. Aqui no caso anterior é de 20 até zero. E nesse caso aqui, é de zero até menos 15. Então, ΔT é 15. Bom, fazendo essa conta, dá 63.000 quilojoules. Então, o calor total trocado é de 903.000 quilojoules. Só que esse processo tem que acontecer em 18 horas. Então, quando a gente quer a carga térmica, a gente pega o quê? Pega a energia sobre o tempo. Como é que é a energia sobre o tempo? O tempo são 18 horas. Uma hora tem 3.600 segundos. Então, 18 horas eu faço essa conta aqui embaixo. Quando eu divido, então, a energia sobre o tempo, eu tenho potência. Ou potência, ou carga térmica, né? Ou capacidade do equipamento. Eu preciso, então, de uma capacidade de 13,9 quilowatts. Por que quilowatts? Quilowatts é 1 quilowatts é igual a 1 quilojoules por segundo. Então, é importante lembrar disso aí, tá ok? Bom, na sequência, vamos fazer o outro exercício. Imagine, então, que eu tenho aí uma câmera fria aqui. Internamente, a temperatura da câmera é menos 20. E externamente, 34 graus Celsius. Vejo que foi dado que a área lateral de câmera fria, essa área de todas as paredes aqui, é de 120 metros quadrados. Foi dado também a espessura da parede, que é o L. A espessura da parede é o quê? A espessura do isolamento. Esse isolamento é poliuretano, cujo coeficiente de condutividade térmica é de 0,03 watts, dividido por metro grau Celsius. Bom, vejam que a fórmula para a gente calcular isso, a equação, é a equação de Fourier. Deve ter ouvido aí da condução, né? Fourier, ele descobriu essa equação aqui, ele formulou essa equação para a condução. Nesse caso, vamos trabalhar só com condução. Então, vejam, K vezes A, vezes ΔT sobre L. Quem é o K? O K foi dado, 0,03. Quem é a área? A área é dada. Toda a câmera tem 120 metros quadrados de área superficial, área de parede. Quem é o ΔT? Olha, ΔT é 34, que é de fora, menos 20. Tem que lembrar que esse sinal aqui, ó, esse com esse aqui fica possível. Então, fica igual a 34 mais 20, que dá 54 graus Celsius e ΔT aqui, tá, gente? Finalmente, eu divido por L. O L é a espessura da parede. Lembrando que 100 milímetros corresponde exatamente a 0,10 metros. Muitos alunos esquecem de fazer a conversão. Então, aqui é em metros essa unidade. Então, fazendo essas contas, eu tenho aí que o calor trocado é de 1.944 watts ou, quem quiser escrever, pode ser também 1,9 quilowatts. É isso, espero que tenha entendido e até a próxima aula.